LENDA DA TORRE DA MAHORA Segunda lenda, quando os soldados do rei Dom Sancho I se preparavam para atacar Montemor, esconderam-se nas fiaras que rodeavam o então castelo muçulmano, sem que os mouros desconfiassem da sua presença. Nessa noite, as sentinelas esqueceram-se de uma porta do castelo entreaberta. Os cristãos, apercebendo-se disso, entraram por essa porta e tornaram rapidamente o castelo que passou a ser português. A partir desta data, os mouros passaram a chamar essa porta e a torre MAHORA, devido à MAHORA em que se tinham esquecido da porta aberta.